Sabia que a Infinity Pay tem um cartão que te ajuda a organizar os gastos? Simplificar sua gestão financeira fica muito mais fácil com um cartão virtual inteligente. Débito, crédito, compras online, presenciais por aproximação e até internacionais. Não importa como você vai pagar, o cartão inteligente da Infinity Pay é só vantagens. Primeiro que ele é grátis, sem anuidade e sem mensalidade. É super fácil criar o seu. Direto no aplicativo, sem precisar de aprovação ou análise de crédito. Para organizar suas finanças, você pode criar múltiplos cartões virtuais. Um para cada tipo de despesa e definir o limite de cada um deles. O valor da compra é descontado do saldo da sua conta Infinity Pay. Você também pode gerar cartões para sua equipe e fazer todo o controle de gastos, movimentações e relatórios pelo app. Muito mais fácil que guardar comprovantes e canhotos. Já a segurança do cartão inteligente é reforçada. A cada transação é gerado um novo número exclusivo. E por ser virtual, você não corre o risco de esquecer ou ter o cartão roubado, além de ter a comodidade de adicioná-lo na carteira digital do seu celular, como Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. E é claro, por não usar plástico, você ainda ajuda o planeta. E aí, o que está esperando para criar o seu? Cartão virtual inteligente Infinity Pay. O cartão virtual que organiza todos os seus gastos.